Olá! Hoje nós vamos aprender as letras do alfabeto. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Letra C. Qual dessas figuras não começa com a letra C? Bem, vamos descobrir qual é o intruso? Casa Cachorro Bolo O carro Carro Já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Música 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 Música